Olá, tudo bem? O Jornal da Câmara traz para você um resumo do trabalho dos vereadores em benefício à comunidade. Acompanhe nesta edição. Nesta segunda-feira teve a primeira sessão da Câmara presencial após a quarentena. Uma comissão de vereadores fiscaliza os recursos destinados ao combate à covid-19. O presidente Marcos Rezende acompanhou a fase inicial das obras do Sesc em Marília. E a vereadora professora Daniela levou a operação tapa-buraco aos bairros da Zona Sul. Nesta segunda-feira teve a primeira sessão da Câmara presencial após a quarentena. Na pauta tinham sete projetos para a votação dos vereadores. A sessão da Câmara Municipal de Marília foi presencial e com a participação remota dos vereadores Luiz Eduardo Nardi e Mário Coraine Júnior, que estão no grupo de risco da covid-19. Na pauta estavam previstos sete projetos. O primeiro de autoria da prefeitura teve o pedido de vista feito pelo vereador Albuquerque e não foi votado. O projeto tratava sobre a construção, manutenção e conservação das calçadas no município. Eu solicito vista. Por quantos dias, vereador? Por 30 dias. Não, adiamento. Adiamento por 30 dias. Os vereadores aprovaram. Projeto de lei da prefeitura estabelecendo as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício financeiro de 2021. Também o projeto autorizando a prefeitura a celebrar termo de cooperação com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, objetivando auxiliar os órgãos municipais na resolução de questões que envolvam avaliação de imóveis, sejam de sua propriedade ou objeto de locações, mediante a confecção de parecer técnico de avaliação mercadológica, sem qualquer custo para o município. Aprovaram ainda projeto de lei da prefeitura, dispondo sobre a criação do Conselho de Desenvolvimento Estratégico de Marília e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Do vereador José Luiz Queiroz, o projeto de lei aprovado estabelece a obrigatoriedade de divulgação dos custos ao erário público decorrentes da confecção de faixas de publicidade. Do presidente da Câmara, Marcos Rezende, o projeto de lei também aprovado denomina Praça Érica Renata Caparrós Malacrida, o sistema de lazer compreendido no entroncamento da rua Santa Helena com a rua Maria Angelina Ziluvanin. O presidente falou sobre a homenagem. Que nós tenhamos a chance de agradecer humildemente a Érica por tudo que ela fez espiritualmente pelo nosso povo. Quantas pessoas ela teve a oportunidade com o seu conhecimento, com a sua intuição, com o dom que Deus lhe deu, poder resgatar almas, salvar vidas e mostrar as pessoas, as oportunidades e as chances que nós temos na nossa vida. O quanto ela trouxe, contribuiu de bom para o nosso povo, para a nossa gente. É esse legado que nós teremos uma sociedade mais justa, mais humana, mais perfeita. É com esses exemplos que nós construiremos um mundo melhor. Também foi aprovado o projeto da Mesa da Câmara, estabelecendo que a comunicação do prazo de emendas se dará por meio digital. Já em sessão extraordinária, os vereadores aprovaram um projeto de lei da Prefeitura, autorizando o Executivo a abrir um crédito adicional no orçamento, no valor de mais de seis milhões de reais, para um convênio firmado com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo para obras e implantação de ciclovia, na estrada vicinal Danilo Gonzales, que liga Marília ao distrito de Avencas. Uma conquista do vereador Evandro Galetti, ele usou a tribuna para agradecer. Quero agradecer aos amigos e nobres vereadores que colaboraram e que abriram mão do prazo de emenda em primeira discussão e também a Comissão de Finanças, que deram parecer favorável para que esse projeto fosse votado hoje, mais uma vez, em sessão extraordinária. Esse projeto é sobre a vicinal do distrito de Avencas, sobre a instalação da ciclovia e sobre o recapeamento. Esse imbróglio vem se arrastando desde 2017, um trabalho incansável desse vereador e que agora, perante a mudança do ano de 2020, ele não está na dotação orçamentária, que isso beneficiará muito a região do distrito de Avencas, onde vários ciclistas, comerciantes usam esta vicinal para práticas esportivas de ciclismo, de corridas. Os vereadores formaram uma comissão para fiscalizar os recursos que o município tem recebido para o combate à Covid-19. Eu conversei com o vereador Maurício Roberto e ele explicou como os trabalhos da comissão são realizados. Inicialmente, o nosso trabalho é buscar informações dos recursos já recebidos e da forma aonde foi aplicado até agora. Posteriormente, com base nesses documentos e outros que são públicos, e a gente vai procurar saber como que foi o investimento, aonde que foi, até porque, Gabi e telespectadores, nesse período de calamidade pública, as leis, tanto de responsabilidade fiscal quanto de licitações, elas têm uma flexibilização, até para que os processos andem mais rápido. E daí eu vejo, nós vemos a importância dessa comissão de acompanhar os trabalhos mais a miúde, mais de perto, para saber aonde foram aplicados e de que forma foi aplicado esses recursos. Vereadora, a prefeitura já recebeu alguns recursos? A comissão já teve acesso a esses valores? Esses recursos públicos, na verdade, já é também de conhecimento público. A própria Câmara Municipal já devolveu em duas parcelas de R$ 200 mil e R$ 400 mil, justamente, devolveu para a prefeitura, justamente com essa finalidade. Mas é conhecimento público também que o Estado já fez repasse, a própria União, empresas privadas também já fez algum tipo de doação para a prefeitura. A vara criminal da nossa cidade e de outras também tem repassado valores justamente para o combate ao novo coronavírus. Então já existe recursos no caixa da prefeitura e a comissão exatamente quer saber qual é esse valor e a destinação, a forma que foi empregada, no que foi empregado, justamente visando a transparência para a população da nossa cidade. Um dos objetivos também desse nosso requerimento, além de acompanhar, de fiscalizar, é trazer para a população e para a própria Câmara também, a transparência da aplicação desses recursos. Não está se lançando uma dúvida sobre a administração, pelo contrário, o objetivo é apoiar e mostrar para a população de que forma que foi aplicado, buscando realmente a solução desse problema que afeta não só a cidade de Marília, como todo o Estado de São Paulo. Quais vereadores fazem parte dessa comissão junto com o senhor? O vereador Zé Luiz e o vereador Cício também compõem essa comissão, nós três. Mas os trabalhos podem ser acompanhados pelos demais vereadores também. Oficialmente somos nós três, mas com certeza os demais vereadores acompanharão os nossos trabalhos. O presidente da Câmara, Marcos Rezende, acompanhou a fase inicial das obras do Sesc em Marília. A previsão é que a unidade fique pronta em 2023. A estrutura vai oferecer entretenimento cultural, lazer, educação, saúde e atividades esportivas à população. O presidente da Câmara, Marcos Rezende, esteve no local onde vai ser o Sesc, Serviço Social do Comércio, para acompanhar a fase inicial das obras de construção da unidade em Marília. As obras do Sesc em Marília tiveram início em abril e está na fase de terraplanagem. A unidade fica entre as ruas Pedro Seren e Antônio Galina, no Jardim Portal do Sol, na zona sul da cidade. O Sesc em Marília é bastante aguardado pela população. O Sesc podendo investir aqui mais de 60 milhões, uma obra prevista para três anos, e trazendo um benefício muito grande para a nossa cidade, em termos de qualidade de vida, em termos de posicionar a nossa cidade no estado, tem um equipamento desse que vai atender as diversas idades. Portanto, a Câmara Municipal cumprindo o seu papel. Quero agradecer mais uma vez à Câmara Municipal, a todos os vereadores. Parabenizar o Pedro Pavão, presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o presidente do Sindicato dos Comerciários, o Mário Herrera, porque o Pedro veio lutando por isso há muito tempo. É um trabalho que é o trabalho da vida dele. Também estiveram na futura unidade do Sesc, em Marília, o prefeito Daniel Alonso, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Pedro Pavão, os diretores Eduardo Cavacami e Paulo Paixão, e o presidente do Sindicato dos Comerciários, Mário Herrera. Eles foram recepcionados pelo engenheiro do Sesc, Fernando Corrêa. Depois da obra do esgoto, este é o maior investimento que a cidade de Marília está recebendo nos últimos tempos. 72 milhões estão sendo investidos aqui. Uma obra que tem previsão de ser entregue daqui a dois anos e meio, e que, sem sombra de dúvida, será um cartão postal para a cidade de Marília. É só a gente conferir o projeto, o projeto moderno, uma coisa muito, mas muito diferenciada. Eu quero aqui agradecer à Câmara Municipal de Marília, que no momento que nós precisamos fazer aqui a adequação da doação do terreno, todos foram unânimes e aprovaram o projeto e essa parceria, Prefeitura Municipal de Marília, Câmara Municipal e o Sesc. A obra é executada pela CITICOM Engenharia. O Sesc Marília vai ter, entre a área do terreno e a área de preservação ambiental, mais de 104 mil metros quadrados. A unidade vai contar com estrutura completa para entretenimento, lazer, educação, saúde e esportes. A entrega está prevista para o início de 2023. Pedro Pavão destacou que foram mais de 20 anos lutando pela unidade do Sesc em Marília. Esse anseio, essa esperança, já é uma realidade. Então, uma alegria muito grande, como eu disse e repito, em motivo de satisfação. Por quê? Porque a conclusão de uma obra desta, da envergadura dela, vai trazer para 1.500 funcionários do comércio poderem utilizar dia. Não é uma obra pública, é bom que saibam disso. É o dinheiro do próprio empresário que recolhe em benefício dos comerciários. Então, é um motivo de satisfação, de orgulho, estarmos aqui hoje ao lado das autoridades, dos engenheiros do Sesc, engenheiros da empresa e trabalhando no sentido de que isso aqui termina o mais rápido possível e termina a nossa alegria já realizada. Muito obrigado. E a gente termina essa edição falando de mais uma obra que levou segurança e infraestrutura aos moradores. A vereadora professora Daniela teve o pedido atendido e os moradores da região sul foram beneficiados com a Operação Tapa Buraco. A Operação Tapa Buraco chegou aos bairros da região sul de Marília. A obra atende a vários requerimentos da vereadora professora Daniela. Quatro bairros são beneficiados nessa primeira etapa. Está sendo feita uma varredura aí em operação de tapar esses buracos, frisar também que tem alguns buracos que precisam de um preparo. Essa equipe, ela não está trabalhando porque, devido ao decreto, mas já foram vários bairros daqui, falar parte do Toffoli, Real, Parque dos Ipês, Teutônio Vilela, enfim. E tem muita coisa para acontecer ainda, porque eu falo que a manutenção tem que ser constante. Contam os moradores que as ruas estavam intransitáveis. A parecida mora no Parque dos Ipês. Segundo ela, os buracos já estavam causando acidentes. Estava cheio de buraco, bastante buraco. Estava até empossando água quando chovia, criando criadores da dengue. Estava bastante esquecido esse bairro. A gente até caiu da bicicleta, machucou. A vereadora professora Daniela fotografou alguns. Olha a profundidade desse, chega no joelho da vereadora. Tinha buraco com lixo, outros já danificando a calçada do morador. Seu Mauro teve prejuízo com a suspensão do carro. Eram tantos buracos, conta ele, que estava impossível desviar. Estava demais. Não tinha condições de andar de carro. A bicicleta estava perigosa. Moto, eu já vi moto cair por causa de buraco. Agora nós agradecemos a vereadora que se prontificou a fazer o elo e dá uma melhorada no bairro. Já para outro motorista, o prejuízo foi ainda maior. Contam os moradores que o carro caiu em um buraco nesta rua aqui, a Miguel Álvares Reynoso. A vereadora professora Daniela conta que apesar do trabalho da prefeitura estar focado no combate à Covid-19, foi possível garantir segurança e infraestrutura aos moradores desses bairros. Se a gente não tem esse elo com o executivo, realmente fica mais difícil. Então, essa conversa, essa cobrança por parte do legislativo para chegar no prefeito é muito importante. E essa porta aberta é mais importante ainda. Falar que isso, a demanda vem da população. Então, é importante que a gente esteja antenado, atento na procura do que realmente é importante para o bairro. E no caso aqui da Zona Sul, a gente sabe que tem muita coisa para fazer, muita mesmo, principalmente em relação ao asfalto. Mas é um caminho, é um começo, eu fico feliz por isso. Mesmo durante essa quarentena, que a gente sabe que tem muitos funcionários, principalmente funcionários da Codemar, que estão acatando o decreto aí, estão em casa sem poder trabalhar. E mesmo assim, esse esforço gigantesco por parte do presidente da Codemar, do Tata, quem eu quero agradecer imensamente, dos seus funcionários que estão aí na ativa. E vou frisar, tem muito o que fazer. Então, a gente sabe que a cidade inteira está precisando de reparos, principalmente na questão do asfalto. Mas a gente está conseguindo atender aí, está trabalhando mesmo nessa época difícil. E uma coisa não exclui a outra. A gente sabe que estamos em tempos difíceis, é tempo de cuidar da saúde, mas o trabalho não pode parar. São duas coisas distintas. Tem que ter os cuidados, mas o trabalho precisa continuar, porque isso também é um risco. Risco, porque a gente sabe que tem pessoas que já sofreram acidentes. Enfim, a gente precisa, como legislador, estar atento a essas questões e trabalhar em prol da cidade, independente de qualquer coisa. Então, como vereadora, estou à disposição. E fico muito feliz de ser o início de uma retomada de trabalhos para a Zona Sul. E friso, mais uma vez, tem muito que se fazer e a gente está começando, está trabalhando e as coisas vão chegando. Mas é aos poucos, principalmente nesse momento tão difícil. E essas foram as notícias do Jornal da Câmara. Outras notícias durante a programação e também nas redes sociais do Legislativo. Sexta-feira tem Jornal Inédito. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho